Eu sinto samba porque com o samba eu me sinto contente Eu vou no samba porque longe dele eu não posso viver Confesso eu tenho com ele uma certa intimidade Se eu me sinto sozinha ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado dizendo que por favor Só se foi quando o dia clareou O samba do Belele se formou com a família É o retrato da minha felicidade É quando eu estou no samba de morro Tira a mão Nicolau Tira a mão Nicolau Tira a mão Tira a mão Vamos lá. 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 Vamos lá.